Você tem filhos, Lorena? Não, quer dizer, tenho uma filha. Mas eu não sei onde é que ela está. É o que eu estava dizendo, né? Esta juventude é irresponsável. Fausto, você não tinha um assunto pra tratar com a Dóris? Super importante, né? Não, não é chile, Ana. Ah, tenho sim, Dóris. A gente vai conversar sobre a reforma da saúde. Que reforma, Fausto? É uma coisa que não pode deixar pra gente. Eu falei a feira só. Pois é, Lorena. Você estava falando que não sabe onde a sua filha está. É, eu não faço a mínima ideia. Ela deve ter fugido de casa. Não, ela era muito novinha pra fazer isso. Aliás, ela era muito novinha pra fazer qualquer coisa. Você não quer falar um pouquinho mais sobre isso? Talvez te deixe um pouquinho melhor. Quando eu engravidei, eu era muito menina e... A minha família não me apoiou, eu... Meu pai me expulsou de casa, o meu namorado sumiu e... E eu fiquei com tanto medo que eu entreguei o meu bebê pra adoção. Ah, e você não sentiu remorso? No início eu chorava. Chorava todos os dias. Depois... Aquela dor foi se transformando... Num vazio. É, eu acho que eu... Que eu passei a minha vida inteira tentando preencher esse vazio com viagens e festas e compras. Não adiantou. Bom, eu tenho um assunto pra resolver aqui no sistema. Com licença. Mas eu... Eu tentei achar minha filha quando eu voltei, mas aí já era tarde demais. Eu procurei tanto por ela, tanto eu... Eu nem sei se ela tá viva. Ela tá viva sim, Lorena. Eu queria poder acreditar nisso. Pode acreditar. A sua filha sou eu. Eu ainda não consigo acreditar? Nem eu. Você tem certeza de que sou eu mesma? Absoluta. A gente secou todas as mulheres que estavam na maternidade naquele dia. Que bom ter você de volta. Ô, Lorena. Olha, eu sei que você tá feliz, mas será que dava pra você parar de mexer um pouquinho no meu cabelo? É, eu tô ficando toda descabelada já. Desculpe. Olha, eu quero que você entenda. Ainda tô muito perturbada com essa história toda. Pra mim é como se você fosse uma estranha, entende? Entendo, claro. Mas eu prometo que a partir de agora eu vou tentar recuperar cada minuto perdido. Minha filha. Filha. Exatamente. Foi por isso que eu tirei você da mesa. Bem, que eu reparei que havia algo errado, mas francamente não poderia imaginar uma coisa dessa. É, eu também fiquei surpreso quando soube que a pã era adotada. E quem é que está preocupado com isto, Fausto? Estou chocada com o fato desta ideia brilhante desta promoção ser uma ideia falsa. Quer dizer que esse seu apelido vem de Pâmela? É, é isso. Ai, que gracinha. Em que colégio você estuda? Eu já tô na faculdade. Eu faço psicologia. Ai, mas que menininha mais inteligente. Aposto que você deve ser a primeira da turma, não é? É, eu sempre fui bastante estudiosa, sim. Seus pais devem ter muito orgulho de você. Tem, sim. E você contou sobre mim pra eles? Não. Eu não quero que eles sofram à toa. É, não é justo que eu estrague o mundo de vocês, não é? Você ficou chateada? Eu só tô aqui pensando. Agora que você me conhece, você tá muito decepcionada comigo. Você não era aquilo que eu esperava, né? Mas também você não achava que eu fosse assim. Você é muito melhor do que eu imaginava. Obrigada.